O senhor, enfim, está no terceiro ano de mandato e chegou, assim, numa ascendência muito grande, né? O senhor tinha uma ligação muito próxima com o presidente Rodrigo Maia ali nos primeiros anos, chegou a ser cotado como possível candidato dele e acabou apoiando o Arthur Lira, né? Causou até surpresa entre alguns de seus colegas, assim, por que que houve essa mudança? O senhor se considera rompido hoje com o Rodrigo Maia? Não, pelo contrário, tenho muito respeito pelo deputado Rodrigo Maia, até falei com ele ainda que rapidamente essa semana. Reconheço o papel que o Rodrigo cumpriu num momento importante da democracia colocada em risco no nosso país, mas as composições relacionadas à mesa, ela tem a ver com as posições partidárias. O meu partido, que também sempre esteve muito próximo com o presidente Rodrigo Maia, optou por acompanhar a candidatura do presidente Arthur Lira e, além do mais, as vagas na mesa, elas pertencem aos partidos. Então, eu precisava estar onde o meu partido estivesse para que conseguisse ocupar uma posição importante na mesa diretora. Mas isso, de forma nenhuma, simbolizou um rompimento político com o presidente Rodrigo Maia, a quem eu tenho admiração, respeito e gratidão, inclusive. Mudou alguma forma da postura do senhor em relação ao governo? O senhor sempre teve um discurso crítico, né? Em relação ao governo e de dependência, mesmo o senhor fazendo parte de um partido que é do chamado central, o senhor também era um pouco crítico também em relação a condutas do central, né? Eu sigo como um deputado independente, eu sigo como um deputado que entende o que é prioritário para o país nesse momento, que é vacinar, garantir renda e retomar um caminho de prosperidade econômica, e sigo crítico a quem desvia desse caminho por coisas que, na minha opinião, não são prioritárias nesse momento. Mas é óbvio que a minha condição de primeiro vice-presidente da casa, ela não me permite a liberdade absoluta no exercício do mandato como eu tinha antes. Então eu procuro apenas ser mais cuidadoso, dialogar mais de forma prévia com o presidente Artulira, até para que não se artificialize contradições entre Marcelo Ramos e Artulira. O deputado Artulira é o nosso líder, foi ele que foi eleito e escolhido para liderar a casa, e eu tenho a responsabilidade de substituí-lo. Portanto, preciso ser mais cuidadoso nas minhas atitudes e nas minhas manifestações. Mas sigo como um deputado independente. Certo. Outra coisa que o pessoal falou agora é de prioridades. Semana passada a Câmara passou alguns dias, algumas sessões, discutindo a PEC da imunidade, também causou críticas à Câmara. Você acha que esse assunto passa alguma mensagem para a sociedade de que no meio da pandemia a Câmara está discutindo uma pauta mais corporativa? Eu acho que a gente precisa entender o que provocou esse assunto. Não foi a Câmara que trouxe isso como prioridade. Um deputado foi preso. Então foi a prisão do deputado Daniel Silveira que tornou esse tema prioridade. Na semana da prisão, nós só discutimos a prisão. Por que nós achávamos a prisão mais importante do que a pandemia? Óbvio que não. Mas porque ela se impunha diante da necessidade da Câmara decidir a manutenção ou não da prisão. Quando a Câmara decidiu a manutenção da prisão, isso foi fruto de um acordo com os líderes de que viria acompanhado da regulamentação do artigo 53. Então, apenas por isso, foi tratado o artigo 53 através da PEC na semana seguinte. Ninguém aqui, todos aqui, são deputados movidos pelo desejo de servir ao país. E ninguém aqui acha que regulamentar o artigo 53 é mais importante do que enfrentar os efeitos da pandemia. No entanto, esse tema se impôs por conta da prisão do deputado Daniel. E por que houve um recuo, não é, enfim? Porque havia um acordo de líderes de votar, mas houve muitas dúvidas no seio da sociedade e entre os deputados. E eu acho que foi uma atitude de maturidade, de responsabilidade da Câmara, que percebe que quando não há compreensão da sociedade do que está sendo votado aqui, é melhor que a gente dê um passo atrás, reestabeleça um diálogo mais transparente, um diálogo até um pouco mais alongado com a sociedade, para que a narrativa não se sobreponha à verdade. A PEC nunca tratou de impunidade, nunca tratou de alargar os benefícios da imunidade parlamentar. Pelo contrário, ela restringiu, ela criou a possibilidade de prisão preventiva que hoje é vetada. Então, não há nenhuma relação com impunidade. Mas se nós forçássemos a mão para aprovar, a gente convalidaria a falsa narrativa de que era uma tentativa dos deputados de se proteger. Então, o correto foi recuar, reestabelecer um debate transparente, mais alongado com a sociedade. Essa decisão de submeter a comissão, a CCJ e a comissão especial, o que vai acontecer com a PEC da imunidade... Na verdade, só a comissão especial, porque a admissibilidade que seria feita na CCJ já foi admitida no plenário. Perdão. Esse rito também vai ser adotado em relação ao PEC emergencial, ou vamos aprovar a admissibilidade já em plenário? Não, a PEC emergencial, ela não permite uma discussão de admissibilidade na CCJ e depois 10 sessões de plenário na comissão especial. O povo não pode esperar para receber o auxílio emergencial. Então, nós já temos um acordo, ainda que tenha algumas restrições da oposição, mas essa matéria vai direto ao plenário. Já na semana que vem? Já na semana que vem. Obviamente, se o Senado confirmar hoje a aprovação no segundo turno. Agora, a oposição defende que seja discutida a admissibilidade em comissão especial ainda, né? Pode haver uma obstrução? Todo mundo sabe que eu tenho muito respeito e um diálogo muito fraterno com a oposição. E até por esse respeito, por esse diálogo fraterno, eu preciso dizer que o que a oposição tem defendido não é razoável. A oposição primeiro se manifestou contra a instalação das comissões, agora se manifesta contra a tramitação especial da PEC emergencial e quer o pagamento do auxílio em março. Obviamente que são coisas incompatíveis. Se a PEC tiver tramitação ordinária, não terá auxílio emergencial em março. Acho que algo que nos une é o desejo de entregar o auxílio emergencial em março. A oposição pode fazer obstrução, pode politicamente se manifestar, emendar para que aumente o valor do auxílio é legítimo, emendar para que retire as compensações de natureza fiscal. Eu discordo, mas é legítimo. Enfrentar esse debate no plenário é legítimo. Agora, não querer votar a PEC, aí é não querer pagar ao povo brasileiro o auxílio emergencial no mês de março. E quais são as chances de haver uma desidratação aqui em relação ao texto que está saindo do Senado? Eu acho que tem muita unidade aqui no sentido de confirmar o texto do Senado, até para que ela não precise voltar ao Senado, o que também inviabilizaria o pagamento em março. A Câmara aprovou algumas medidas para facilitar a liberação de vacinas. Agora, além dos projetos que vêm do Executivo, o que pode sair de iniciativa do próprio Congresso? Foi o diálogo, o mais importante nessa história, o mais relevante que a Câmara pode fazer, foi o diálogo aberto pelo presidente Arthur Lira com os governadores, no sentido de via a ação orçamentária, fortalecer os recursos dos Estados para o combate à pandemia, para a abertura de leitos, para a compra de vacina. Há uma possibilidade das emendas serem 100% dirigidas ao combate à pandemia? 100% não, mas acho que é uma tendência natural. O presidente Arthur, quando reuniu os líderes na última reunião, já sinalizou uma ação que foi criada dentro do orçamento para destinar recursos das emendas. Eu mesmo vou destinar 95% das minhas emendas para a saúde, como já fiz no ano passado. Então, há uma tendência de estabelecer algum percentual, mesmo que não sendo 100%? Nós já temos um percentual, que é o limite mínimo, salvo engano, de 50%, mas a grande maioria dos deputados tem colocado muito mais na saúde. Apesar de ter defendido a aprovação das reformas, o Rodrigo Maia não conseguiu aprovar nenhuma delas. O senhor acredita que possa ser aprovado, mesmo com a pandemia, nesse primeiro semestre, alguma dessas propostas? Eu acho que com a eleição do presidente Arthur Lira e a minha na condição de vice-presidente, a gente reafirma a independência do poder, mas resgata a necessária relação harmônica que deve existir também entre os poderes. E essa harmonia é fundamental para aprovar reformas que são de difícil extramentação na casa. Então, eu estou muito convicto de que ainda nesse primeiro semestre a gente aprova a reforma administrativa, o que vai ser um sinal importante para o futuro de austeridade fiscal do nosso país. E no segundo semestre vamos gastar energia numa reforma que é mais complicada, que tem mais conflitos setoriais, que tem mais conflitos regionais, que é a reforma tributária. E na avaliação do senhor, essa reforma administrativa proposta pelo governo, você acredita que passa a maioria dos pontos ali dependidos pelo governo? Eu acredito que passa. Como o impacto dela é apenas nos novos servidores, eu acredito que passa. E reforma tributária, o que pode sair da reforma tributária nesse segundo semestre? Pelo que eu conversei com o presidente Arthur Lira, a reforma tributária vai mudar um pouco a tramitação dela. A tendência é que o relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresente o relatório dele na comissão mista, mas que formalmente a tramitação comece pelo Senado. Então, ela vai sair da comissão mista para tramitar pelo Senado, vem para a Câmara e termina no Senado. Com essa mudança, eu imagino que a PEC 45 perca um pouco o protagonismo de debate e a PEC 110 talvez seja, vamos dizer, a base para a construção de um novo sistema tributário nacional. O que significa, na minha opinião, a mudança mais importante. De que a tendência, eu diria, é que nós não tenhamos um IBS, um Imposto Único Nacional com Alíquota Única, e sim um IVA dual, um IVA federal e um IVA estadual. O senhor sente que há apoio maior a essa proposta hoje dentro da Câmara? Acho que ela tem menos conflitos regionais e menos conflitos setoriais. Quando você fala de reforma tributária, você está sempre falando em aumentar a tributação para alguém. E você está sempre falando em discutir gastos tributários em políticas de desenvolvimento regional. Então, você tem sempre estados que resistem. Eu sou de um estado que depende muito de gastos tributários, que é a Zona Franca de Manaus, mas toda a indústria nacional fora do Sudeste é incentivada. Portanto, quando você fala num corte linear, como falava a PEC 45, de acabar com todo o gasto tributário no Brasil, você fala em acabar com essa distribuição mínima da indústria no território nacional. Uma hiperconcentração industrial maior ainda em São Paulo não interessa para o Brasil e não interessa nem para São Paulo. O governo ainda propõe uma reforma fatiada. Mas que ponto o senhor acha que esse ano sai e o que fica para o ano seguinte? Olha, eu como ainda acho que é possível construir um acordo em torno de uma reforma de natureza constitucional, eu ainda estou focando as minhas energias nisso. Mas eu mesmo tenho dois projetos de lei que tramitam na casa que eu acho que poderiam dar um impulso significativo para uma reforma tributária, ainda que de natureza infraconstitucional. O primeiro deles é o que eu chamo de lei nacional do ICMS. O grande contencioso tributário no Brasil está no ICMS, que é um tributo complicado, que é um tributo com alíquotas diferentes entre estados, mas que os estados transacionam e criam créditos entre si, então isso gera uma grande confusão. Então, acho que nós deveríamos ter uma lei nacional do ICMS com faixas em que você teria alíquotas de combustível de 25% a 30% e os estados variariam nessas faixas conforme o IDH. Quanto maior o IDH, maior a alíquota. Quanto menor o IDH, menor a alíquota. Então, você não teria uma guerra fiscal, você teria uma política fiscal de combate às desigualdades regionais. Então, essa é uma ideia, a lei nacional do ICMS. A outra é o que eu chamo de marco regulatório de políticas de desenvolvimento regional e setorial. Nós temos muitos gastos tributários no Brasil meritórios, mas temos muitos gastos tributários graciosos. E o critério de renovação ou não de um gasto tributário é sempre a força do lobby do setor econômico beneficiado. Nós precisamos tirar isso. O gasto tributário precisa estar vinculado a objetivos e a métricas de avaliação para decidir se ele deve ser concedido e para decidir se ele deve continuar ou não. Então, essas duas sugestões são sugestões que eu tenho tramitando na casa, mas que eu quero aguardar um pouco para avaliar se elas devem ter protagonismo em relação à ideia de uma mudança constitucional, que é o que hoje o povo brasileiro espera. O senhor citou a Zona Franca de Manaus. O governo tem adotado algumas medidas que têm, de certo modo, prejudicado, esvaziado a Zona Franca. Enfim, como é que o senhor vê o futuro da Zona Franca de Manaus hoje? Olha, desde o início da atual administração, desde que o ministro Paulo Guedes ascendeu a condição do ministro da Economia, eu dizia que nós viveríamos turbulência, porque o pensamento econômico do ministro Paulo Guedes é fundado em abertura comercial e combate a gasto tributário. E a Zona Franca é sustentada por proteção comercial e gasto tributário. Então, é natural que nós tenhamos turbulência nesse caminhão. O que eu acho que a gente vai sensibilizando e fazendo o ministro Paulo Guedes entender? Que, primeiro, a abertura comercial tem que ser calibrada com a redução do custo Brasil. Senão, nós vamos desmontar todo o parque industrial nacional e vamos virar um país exportador de emprego, o que não interessa para ninguém. E, segundo, que a Zona Franca de Manaus, ela precisa ser mais sustentável, mas ela precisa ter uma transição lenta. O que é que é? Manter o atual modelo e ampliar o nosso mix de produtos com investimentos. Na minha opinião, na área de biotecnologia e na área de desenvolvimento de software. Biotecnologia, porque nós temos a matéria-prima lá e desenvolvimento de software porque é uma indústria alocacional. Não precisa de estrada, não precisa de porto, não precisa de aeroporto. Precisa de inteligência e de nuvem no sentido tecnológico da palavra. Essa indústria, ela se muda da China para Manaus, como mudou, por exemplo, a produção dos softwares de todo o sistema operacional IOS mudou da China para Manaus. E ninguém nem sabe que mudou, porque não precisa transportar uma indústria, não precisa montar uma fábrica, não precisa nada disso. E acho que para o desenvolvimento dessas duas novas matrizes econômicas, nós devemos utilizar melhor os recursos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática. O senhor chegou a dizer que o ministro Paulo Guedes não conhecia a realidade da Zona Franca de Manaus, depois de ter feito críticas ao modelo de lá. O senhor acha que ele está conhecendo agora? A Zona Franca de Manaus é o mais exitoso modelo de política de desenvolvimento regional da história do nosso país. Ela conseguiu gerar emprego, gerar riqueza, ocupar uma região inóspita, e ela conseguiu algo que nem os militares imaginaram quando criaram a Zona Franca de Manaus, que foi ser instrumento de proteção do meio ambiente. Se o Amazonas tem 98% da floresta em pé, é porque a Zona Franca zera riqueza suficiente, que não torna o Amazonas dependente de agricultura, de pecuária ou mesmo de extrativismo mineral. Então, ela gerou emprego, gerou riqueza e deu um ganho ambiental para o estado do Amazonas. Acho que o ministro Paulo Guedes começa a compreender isso, e hoje tem um diálogo, pelo menos, mais fraterno com a bancada, a despeito de que, como eu bem disse, ela contradiz os dois pilares do pensamento econômico dele. O que o senhor acha que o ministro Paulo Guedes tem sofrido derrotas, inclusive dentro do governo, com a saída do presidente da Petrobras, o que o mantém hoje no governo? Acho que o que mantém o ministro Paulo Guedes no governo é a crença de que ele ainda pode entregar e deixar algum legado para o país. De tudo que foi firmado de compromisso pelo ministro Paulo Guedes, desde que é a sua posse, a única coisa entregue foi a reforma da Previdência, que teve um protagonismo muito maior do Legislativo do que mesmo do Executivo. Não tivemos ainda a reforma administrativa, não tivemos ainda a reforma tributária. A ideia dele de déficit zero foi, vamos dizer, foi abatida em pleno voo por conta da pandemia. Então, ainda não tem entrega. Eu acho que o fato de ainda não ter entrega faz com que o ministro Paulo Guedes siga no governo. E, tirando algumas atitudes pontuais do presidente Bolsonaro, me parece que ele ainda não se desvinculou completamente dessa pauta mais liberal do ministro Paulo Guedes e eu espero, sinceramente, que não se desvincula. Mas o senhor acha que hoje o Guedes tem apoio dentro do Congresso? Eu acho que ele tem uma relação melhor dentro do Congresso. Eu sempre comparo assim. O pensamento econômico do presidente Rodrigo Maia talvez tenha mais identidade com o pensamento econômico do ministro Paulo Guedes do que o do presidente Arthur Lira. No entanto, o presidente Arthur Lira tem mais boa vontade com o ministro Paulo Guedes. Então, acho que perde de identidade, de pensamento, mas ganha em harmonia de diálogo. E acho que, diante disso, a tendência é o ministro ter ainda mais, digo mais apoio, mas ter mais tranquilidade nas suas pautas agora sobre a administração do presidente Arthur Lira. O senhor citou agora há pouco a questão ambiental, né? Quer dizer, e o presidente Arthur Lira foi eleito com apoio muito grande da bancada ruralista, né? E há da parte dos deputados da frente ambientalistas um receio de retrocesso. O que que, dentro da questão ambiental, deve avançar? O que que, enfim, tem que se discute hoje da questão ambiental dentro do Congresso? Primeira coisa, eu vejo que esse debate ambiental dentro da FPA, ele tem amadurecido muito. Hoje, o agronegócio brasileiro, ele entende a proteção do meio ambiente como um ativo. Ninguém do agronegócio exportador acha que vai continuar exportando e sendo competitivo no mercado internacional se nós entrarmos numa saga de devastação da Amazônia. A primeira reação será de barreira comercial no nosso agronegócio. Então, a proteção do meio ambiente tem que ser um discurso vivo e ativo para quem produz no campo, no Brasil, de forma ambientalmente responsável. Então, eu acho que essa contradição, ela vai diminuindo cada vez mais. E algumas matérias já expressam isso. Nós estamos muito próximos num diálogo sobre regularização fundiária, apesar de ser um diálogo muito tenso, um diálogo em que muitas versões se sobrepõem à verdade, mas nós estamos num diálogo em que permite sentar à mesa a Frente Ambientalista e a FPA para discutir regularização fundiária. Eu mesmo agora apresentei um projeto de lei que regulamenta o mercado voluntário de carbono para que a gente monetize o crédito de carbono que a floresta gera e transforme isso em riqueza, utilize isso como instrumento de combate à pobreza das populações tradicionais, principalmente no interior do Amazonas. Então, eu acho que a gente tem uma pauta que pode aproximar o debate ambiental e o debate da Frente Parlamentar da Agricultura. Eu prefiro pensar, sim, na busca de convergências e não aquela contradição absoluta que nós já tivemos no passado. O licenciamento ambiental? Acho que o licenciamento ambiental é um tema que exige esse diálogo, vai trocar o relator e acho que o novo relator terá capacidade, ainda que seja alguém mais identificado com a FPA, mas terá capacidade também de ouvir a Frente Ambientalista, até porque, se não houver o mínimo de convergência, nós vamos para o plenário com aquelas obstruções absurdas e, às vezes, acabamos inviabilizando a pauta. O projeto ideal, o texto ideal, é sempre o texto que consegue amealhar o máximo de convergência. Meu esforço aqui na Casa sempre foi nesse sentido, em todas as matérias que eu relatei e tenho certeza que será também nessa questão do código ambiental com o novo relator. Não deve haver, então, retrocesso nessa área, o senhor não acredita? Acredito que não, até porque nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente aprova, porque retrocessos que possam parecer ganho para o agronegócio podem, em perspectiva, gerar consideráveis perdas, não só no comércio exterior, como também em investidores estrangeiros no nosso país. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, alguém muito assodado, e dos dois lados nós temos gente assodada, às vezes alguém muito assodado pensa que está ganhando com retrocesso ambiental, mas não percebe o dano que ele pode causar no estabelecimento de barreiras comerciais para o agronegócio exportador e na retenção de investimentos estrangeiros no nosso país. Deputado, o Brasil caminha aí, infelizmente, para 300 mil mortes, já passou das 260 mil. Qual é a responsabilidade do presidente Bolsonaro por uma parte dessa tragédia? Eu acho que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Claro que do presidente se espera um comando, uma orientação, uma atitude centrada, uma atitude comprometida de reconhecer a gravidade da doença. E acho que a atitude do presidente Bolsonaro tem um vício na origem, porque ele negou a gravidade da doença e isso acabou acompanhando todas as ações decorrentes disso. No entanto, eu penso que, num momento dramático como o país vive, menos importante do que agora parar para responder responsabilidades é a gente encontrar soluções para que todos tenham leito, para que todos possam respirar, para que a gente consiga o mais rápido possível vacinar e retomar minimamente a atividade econômica para que as pessoas possam comer também. Então, eu estou pouco preocupado agora com apurar responsabilidades. Eu estou preocupado agora em oferecer soluções. Depois que todo mundo tiver seu leito, que todo mundo estiver respirando, que a maioria do povo brasileiro esteja vacinado e que a atividade econômica retome ao normal, aí nós podemos gastar alguma energia com apuração de responsabilidade. Ainda há crédito dentro da Câmara para o ministro Pazuello? Olha lá, quem tem que dar crédito para o ministro é o presidente, que é quem o escolhe. O ministro Pazuello tem algum crédito de governadores, isso é preciso ser dito, de prefeitos, por todo um esforço com acertos e com erros, o que é natural. Ninguém estava preparado para uma pandemia como essa. Nos Estados Unidos morreu muita gente, no Reino Unido morreu muita gente, na França morreu, no mundo morreu muita gente, ninguém estava preparado para isso. Acho que o Brasil enfrentou mal a pandemia, nós estamos atrás na vacinação, nós temos índices de mortes proporcionalmente que são maiores do que a média mundial, mas quem tem que dar crédito ou não para o ministro é o presidente que o escolhe. Nós vamos aqui cumprir o nosso papel com independência, papel de fiscalização, papel de cobrança e o papel de oferecimento das condições para que o ministério possa responder às demandas da pandemia. Aprovamos aqui a possibilidade de compra de vacina por estados e municípios, mesmo pela iniciativa privada, aprovamos 2 bilhões de reais para a compra de vacina, há uma programação de que cheguem nos próximos meses 140 milhões de doses de vacina, o que daria para imunizar 70 milhões de brasileiros, se nós considerarmos que no grupo de risco nós temos 77 milhões de brasileiros, nós conseguiríamos imunizar nos próximos meses todo o grupo de risco, o que em perspectiva oferece alguma esperança de normalidade no futuro próximo. O senhor vê risco para a democracia hoje e quais são as chances de 0 a 10 de um impeachment? Eu acho que a democracia se consolidou no momento, ela se reafirmou no momento em que mais foi colocada em xeque. As atitudes da Câmara dos Deputados contra aquelas ofensivas antidemocráticas, a atitude firme do Supremo Tribunal Federal, agora a atitude firme do Supremo Tribunal Federal em relação a um deputado reafirmada pelo plenário da Câmara dos Deputados demonstra que a nossa democracia é uma democracia madura, que a nossa democracia é uma democracia que não está à mercê de nenhuma aventura autoritária. Nós não vimos, em momento nenhum, reverberar no meio dos militares da ativa qualquer discurso para o golpe, os militares da ativa têm plena consciência do seu papel institucional e constitucional, que é de proteção do sistema democrático brasileiro. Em relação ao impeachment, todos que acompanham sabem, o processo de impeachment não é um processo que começa hoje e termina amanhã. O processo de impeachment é um processo que demora, que é longo e que paralisa o país. E tudo que o Brasil não precisa agora é ser paralisado. Então, acho que a oposição ao presidente Bolsonaro, a crítica ao presidente Bolsonaro, ela pode e deve ser dura de quem acha que deve fazê-lo, mas, sinceramente, não acho que é o momento da gente criar ainda mais instabilidade institucional. Agora, nós precisamos de um mínimo de tranquilidade para enfrentar os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia. Mesmo com eventuais riscos do discurso dele, das ações dele contra a vacina, contra a máscara? Esses riscos do discurso, eles não vão parar por conta de um processo de impeachment. Um processo de impeachment vai se arrastar pelos próximos seis, sete, oito meses, pelos próximos um ano. Nós vamos ter o mesmo discurso, a mesma instabilidade e ainda o governo tendo que gastar energia e a Câmara paralisada. Eu não tenho dúvida de que isso não seria bom para o país. Perfeito. Deputado, muito obrigado.